E no Outro Olhar de hoje você vai saber o que pensam algumas pessoas sobre o valor das tarifas de energia elétrica no país. Para elas, a tarifa social que dá descontos a quem consome pouca energia deveria ser mais divulgada. O vídeo foi produzido pela Brigada de Audiovisual da Via Campesena. Brigada de Audiovisual da Via Campesena que é obrigada a pagar caro pela energia. Que às vezes deixa de comer bem para pagar a conta de luz. Que pede ao funcionário da distribuidora que não corte a energia de sua casa. E que em alguns casos se vê obrigada a fazer gatos para ter sua casa iluminada. Mas pode ser diferente. E aqui são as minhas contas, né? No mês de dezembro eu paguei R$ 76,16. Era a minha conta. Depois que eu fiz a tarifa social, a minha conta em janeiro veio R$ 22,65. Tarifa social? Hein? Conhece a tarifa social de energia? Não. Não conheço. Não, não. Não conheço. Também não. Você nunca ouviu falar? Não. Eu tô sabendo agora. O povo fica por fora mesmo, né? Eu acho que tinha que ser um negócio assim mais falado, né? Principalmente em televisão, rádio. Como que é a tarifa? Todas as pessoas que consomem até 220 kW têm direito à tarifa social. Isso aí é gastar em quê? Não, mais ou menos. As coisas de alimento, né? Comida, passeio. Eu acho que eu paria o muro da minha casa. Comprava as coisas para o meu filho, que tem um filho pequenininho. É, remédia, né? Essas despesas mesmo do mês, né? Para receber a tarifa social, é preciso estar inscrito no cadastro único, ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa ou ter algum morador em casa que receba o benefício de prestação continuada da assistência social.